e aí família beleza como é que vocês estão galera bem né espero que esteja bem espero que esteja na paz tudo legal aí porém hoje estou aqui numa vault só snipe quem manja uma vault zinha só snipe aqui já o tempo já começou levando um aqui vou mandar logo um salve aqui para o nerd off o ar e um dos meus inscritos aí já foi dois o outro caiu aí passou e sai fora né carregar aqui dá logo um salve o brother né mais um inscrito mais um inscrito vai gravar sim mano sim falar que sim tô gravando tamo junto aí mais uma família aí formando uma família aí o youtube mais novo aí que eu acho que teve mais inscritos aí no decorrer do tempo pouco tempo aí de gravação e o cara subindo aqui e é isso aí já foi que o saco errei o primeiro mas a receita é o segundo porém tamo junto e galera outra foi pg para tá ajudando o canal beleza eu certeza que esse vídeo vai ter bastante visualizações então vamos curtir a foto pg para tá ajudando mais ainda o tempo aí vamos lá vamos lá vamos dar uma pausa no vídeo vamos lá curtir a fanpage se não me engano na página inicial aí você já consegue ver a fanpage então vamos dar aquela força vamos ajudar aí o canal que tamo junto opa que tamo junto somos uma família e e agora a cada dia mais crescendo mais e mais galera espero espero que vocês estejam gostando do canal se amarrando aí e a cada dia vai se tocar aqui e aí para aqui ó morreu um o giva adquirida vai vai assistir uma moto morre não morre não errou cadê o cara faleceu aqui o outro tava em cima derrubei ele e é isso aí galera desculpa aí eu não tô com muito skill eu tô ruim mesmo ontem eu nem joguei tô com a dor imensa nas costas só Deus na calça tô tomando muito remédio pra ver se ai véi tô errando tudo vai aparece vai 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 aparece errei foi pro saco tt1 e é isso aí errei tô um pouco o mesmo galera mas pô é assim mesmo né cara você passa muito tempo sem jogar porém já falei nas outras gameplay quero voltar aí valeu aí mano quero voltar a jogar de snipe cara porque a minha classe preferida é snipe cara jogava muito de alpine eita portanto fiz uns 5k de kill aí muito rápido com ela muito rápido mesmo velho foi um já foi muito rápido fiz 5k de kill com ela muito rápido porém parei de jogar com ela e fui jogar de opa fui começar a fazer as gameplay pra vocês e aí e se cadê o cara não desculpe aqui do que eu falei para cada um mano fala para ele faca não faca não e é isso aí galera uma volta de botizinha só snipe quem é que manja quem é que manja nós manja dessa porra meu o volte é comigo mesmo para ainda mais na defesa você tem o cara lá ó aí ria não porra velho que sacanagem pegar aquele cara logo lá ele é meu tá ligado ele é meu a gente e vamos ver aqui se escuta o cara né meu ali ó E aí é isso aí foi por saco e 14 barra zero meu botizinha só snipe tamo junto e tá gostando manda um salve aí eu mando um salve mandei mano tamo junto parceiro eu já mandei um salve mano já mandei seu salve só depois dá o like lá e já era tamo junto e aí e aí é e aí o cara tô escutando passos falei que eu tava escutando passos parei do lado do cara e vai pistola o cara me derrubou e não vale pistola essa é boa né galera e como assim não vale pistola te vejo no inferno oi tá com o nome scupe um hs meu e aí ele tá de semi moleque doido ele é muito doido né né de off-wire aí ó de semi e vai ganhar espero que ele ganha lá e ganha 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 ai meu meu deus do céu jogou muito parabéns de rio caralho tava 18 para 0 vacilei valeu mano valeu 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 dá pé meio e aí tio piela top 10 o clã vem parceiro tamo junto cadê bota top 10 e os boob do agarrar o saco aqui não dá e aí mas não quero que você fale morrendo meu deus do céu e aí vai morrer tava muito confiante caber morrendo meu deus e aí o cara tá chorando por nerd velho tá matando ninguém precisa 3 barra 4 velho meu deus do céu o cara desculpa mas eu não clico escrito velho e eu não vi na descrição da sala sem sem eu peço mil desculpas aí porém toma aí né mas só eu tô jogando o cara tá chorando aí por lá galera vamos ver agora se a gente consegue levar alguém aqui velho será se consegue mas não vê ele não tá e não gente bora mano e fácil lá tá perto daquele cara de lá é um cara ali ó e aí tá porra e certo E aí E aí Tô miado, véi. Ah, não! Ai, droga! É isso aí galera, tem que se concentrar, né cara, eu tomei uma granada e me lascou. Ai, ai, aquela granada, meu. Bora chupila, checa, mano. Deixa eu ver uma granada aqui, o Edu entrou aí, mandar um salve pro Edu do Blazon. Chupila aí também mano, tamo junto parceiro forte aí. Ah, não, errei. Agora galera, vou pegar aquele cara, aquele cara ali agora ó. Tá lá não. Fique logo. Ah, velho, queria dar um noito. É isso aí galera, volte só Snipe aí, Mac Miller. Espero que vocês tenham gostado, mandei já um salve aí. Vou mandar mais uma vez aí, mandar um salve pro Nate. Niche, Niche of War aí. Mandar pro Tupila aí, pro Edu, Tupila que tô. E a galerinha aí, tamo junto, véi. Vamos fortalecer o canal, vamos curtir a fanpage pra tá dando aquela força lá, beleza galera? Valeu pessoal, até mais, fui, fica com Deus.